São Paulo, para que diz, eu sou Matão, estou aqui com a Silvan, direto de Colômbia. E chica, me diga, diga-me, que haces? Botar-me um paracaídas. Se vai cair de paracaídas. Estás segura de que vai ser? Sim, seguro. Está bem tranquila, bem tranquila? Sim. Não está nerviosa? Não. Vai, meu Deus. Eu preciso que você fique assim. Porque eu estou nerviosa. Ok, então um dos dois... Um dos dois tem que estar calmo, que seja você. Por favor. Olha, vamos lá arriba, a 4000 metros de altura, cair de 2500 metros. Vale? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E basta? Uau, eu estou voltando! caramba! heese, não sabe como o mercedor Estão preparadas? Estão preparadas! Estão preparadas! Estão preparadas? Estou mais ou menos. Estou pensando um pouco. Ah, sim? E agora o que você vê lá fora? Está muito bem? Está longe. Mas, bem, chegaremos lá na terra. Já chegamos lá fora? Vamos lá atrás? Llegamos lá na metade do caminho. Já está pronto. Ah, não acredito! Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Está pronto. Bom dia, como é? Ah, eu tenho favor. Está pronto? Não sei. Você tem favor? Sim, muito. Eu também. Não sei. 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 Estou muito nervioso. Estou muito nervioso com o de ir a placa. Mas estou bem. É o máximo. E foi super a experiência. E agora é você que vai manejá-lo. Vai fazer uma curva para a direita. Ou seja, levanta para cá. Assim. Não, não quero, não quero, não quero. O que tal? O máximo mil graças foi o melhor que pode haver. Como vai para o cumpleaños? O que vai ser genial. Muito bem. Sim, foi o melhor. Parabéns. Tira a pessoa. Haga o risco. Salga de la silla. Vem. Vamos a saltar. Háganlo super esopado. Isso. Vale. E veá.